Aí pessoal, estamos no último cone, o modelado de 40 Alados do céu, o último cone Estamos arrepiando aí Pessoal da turma em peso Tem uns convidados também Dono da filmadora ali, começando a beber cachaça, o Eder Firmeza aí, Eder? Beleza, acabados Tá certo Filho do Alexandre Firmeza? Clodô Fala Clodô Meu amor Alexandre barriguinha de chope ali E aí Alexandre? Arrepiando o 40 aí? Último cone, né? Julano, sem vergonha ali Fala Julano Estamos no final do 40 É nóis? Firmeza Olha quem tá aqui, o Didio E aí Didio? E aí meu? Firmeza? Esse ano aqui é arte dos caras aqui O 40 da Alados? Último cone, hein? Parabéns Valeu Didio Fala aí, Bozo Churrascão da Alados? Comemorando final do modelado de 40? É nóis, hein? Último cone, hein, patrão Fala aí, patrão É nóis É nóis, rato É nóis 40, último cone? Do ano Beleza Beleza Opa, firmeza? Manda um recado pro Zói dessa vez Dessa vez ele tá Ele tá atrasado Manda um recado pra ele então Ô Zói Dessa vez ele chegou Você tá atrasado Beleza O pessoal da Livre para voar aí Eu quero falar comigo uma vez Eu sou ela que é comigo Eu falei Quem tá comigo é minha mulher Você tá voando Ó, papo sério, mano Vocês esquecem de todo mundo É que ele me zoa tanto, velho Só lembrei dele, velho Vai tá fugido, mano Vai ser arrumado Não, eu não Imagina Eu não falo nada Eu não zoo com ninguém Os caras começaram a... Pô, eu não zoo com ninguém Então vai ser vai... Vai ser arrombado Fala, Boguinha Tem sabendo que você faz balão pra caramba, hein, Boguinha Valeu, valeu Eu sou eu sou Eu não consegui soltar duas vezes o mesmo Só passei João Luiz aí da City Firmeza, João Luiz? Obrigado o pessoal ter vindo aí, hein Só mulher feia e carne rusa Ô, Sola E aí, firmeza? Oi, é ele Tá aí na sede da Lados Nem esquenta, é nóis, hein O Bomba tá aqui, ó O Sola É homem e pedra Homem e pedra Foi Você tá vendo pegando na boca do balão A pessoa não chega, mas ele tá meio brava, ó Já tá de braço cruzado lá fora do portão A pessoa fala, vamos almoçar nas carinhas ali Ali que eu tô confundindo Tô ficando até a minha Nadeu aquele cinquenta conto Não, eu tô no pato de cabeça Ele fala, não, mano, eu tô com dor de cabeça A pessoa fala assim, cabeça, cadê aquele garro que eu deixei com você falando de nascer as carinhas Nossa, que pariu, né? Oita, mano, você não sabe o que aconteceu Fala, meu Deus Quebrou o carro pessoal Quebrou o carro do bomba, não sei o que Ebrou três pneus Caralho Muitos pegam um pouco o sangue Então Olha a galera aqui na sede, mano Dá uma olhada aí, ó Pessoal observando a filmagem ali Fala aí, Vagninho Tá aí, ó Quer mandar um abraço pro Magrelão lá? É, não Tô pouco de tomar uma cerveja Fala, mano, manda um abraço pro Valdinho da Roaringa, pô Caralho Boguinha soltador de balão Adivinha quem tá na churrasqueira ali, dominando Adivinha Os caras falam que eu sou vando em churrasco aí, eu também não vou mesmo Brincadeira, olha aí E o recadinho Toma aí, ó, gordão Aí, ó, dá um ligo aí, ó O que que tá pegando aí, ó Aqui não tá rolando táquitos não, hein, mano Não, Marguinha, manda um recado pro Vitão também, aí, Vitão Ô, Boguinha, quantos balão você soltou? Tá aí, né, mano Valeu Os caras perdem tempo pra fazer Fala aí, Luizinho Firmeza? Ah, hein Firmeza Clodoaldo Eu acho que a hora que você ver essa filmagem aí você vai ficar meio magoado mesmo Olha aquilo, mano Dá uma olhada no cara, ó Churrasco aí galados Estamos comemorando aí o final do modelar de 40, mano Esse sol em peso aí, ó Planeta Balão O Helder Helper Ih, errei tudo Poxa, um descendo assim, ó Ele vai batendo assim, esse cara correndo Que as vacas, que as vacas Os caras fizeram, os caras fizeram a camisa errada Mas tem nada que não tá batendo Como assim? Vigre para voar aí também Sim, mas Tem nada a ver também Pessoal da arte virtual em peso aí também O Chica Os camaradas dele aí A área que eu sei de é o final aí do modelar de 40 Aqui no fone Como vocês podem ver na bancada aí, ó Várias cintas, hein É, deixa eu aparecer na filmagem É, deixa eu também, peraí Peraí, aparece aqui, ó Aí, ó Vai, corinthia Vai, corinthia Vai, corinthia Vai, corinthia A gente chegou em um lugar mais alto que o maluco, mas tem uma falha esquerda. O que importa é correr o risco da radar, você quer divisão. O que interessa é a maluca, velho. O que interessa é a maluca. Fazer quarta-feira, saindo da faculdade, vem na boa, aquele bando de vagabundo correndo os pincelos. Eita porra! Corre pro portátil. O que é? Não é estilo de vida? Não é que é gasto postal. Olha o Júri. Olha o Júri. Olha o Júri. Qual ele sinta ou quer mais? De 10 em 10 está bom? Aqui a máscara do balão pronta. Fazendo limpeza. Fazendo limpeza. Faxineira, né? Faxineira. 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 Não dá, não dá. Certo. Melhor do Silvio. Você já percebeu que o balão só sai porque tem São Paulino fazendo? Ai, ai. É verdade? Vai por mim, Eder. Faz as contas de quando São Paulino tá fazendo balão aí. Ó, ó. Arthur também, ó. Esse balão aqui? Aí, Arthur. Modelar de quanto? 40 metros. Só? Só. Ô, Bozo, tá bom de cinta ou quer mais, Bozo? É. Coloca uma no meio aqui também, mano. Ah, é? Aqui ó. 5 em 5. 5 em 5, 10 em 10? 15 em 15. Coloca no meio aqui, mano. Um bom risco, Bozo. O maior é 15. Quantas cintas tem no segundo aqui? Quantas cintas? Esse tem 58. 58. Modelado de 40 metros, ao lado do céu, Superman, né? Super 40, pô. Os caras aqui é foda, não tem miséria, ó. Fechado com quantos quer aqui? Seis fios. Seis fios de fio dental, ó. Seis fios. Pode ficar debaixo desse aqui? Com certeza. Com certeza. Com certeza absoluta. Você vai ficar debaixo desse balão? Eu, desse eu fico. Olha pra câmera da verdade. Olha. Desse eu fico. Eu fico. Desse eu fico. Tô falando que fico, que fico. Tô falando que fico. Compromissão que fico. Teneta. Estera. O trufio de 20 eu tava onde? Embaixo. Em baixo do trufio de 20. Embaixo. Embaixo. Comprecção. Comprecção da análise, eu fico em baixo. É que são 100%. Eu fico em baixo. Obrigado por você ter vindo, deixa eu pegar o seu... Não vou esquecer. Olha lá do patrão aí, olha lá. O patrão saiu, hein. Obrigadão. Vai precisar de mais alguma coisa? Pra nós também. Oi Nenê. Oi. Opa. Fundo da gaiola do modelado de 40, Alados do Céu. Pisa nesse bicho aí, Bozo. Pisa. Pisa. Alados do Céu, hoje e sempre, né não, Bozo? Caramba, ficou chico, mano. Ficou bonito, hein. Faça a voz, gente. Segura aqui. Caramba, isso porque nem tá pronto, hein. Enquanto isso, na sala de justiça, o Moab tá fazendo o quê? O Moab deve tá... escovando os dentes. Então o Moab, a manhã dele não deixa ele sair a noite. Olha aí, de Nike. A mulher desenha bem, né, cara? Caramba. Caramba. Classear, hein. Alô. 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 Olha aí, Nenê. Peraí, Donaque. Eles tão tirando foto. Opa, quem que é? Alô. Alô. Aí, ó. É São Paulo, velho. São Paulo, São Paulo. E o que você falou que você vai fazer lá? Aí, ó. Modelado quarenta metros, alados do céu, ó. Super quarenta. Exclusividade. Aí, Bozo. Você vai ter que pagar caro essa aí, hein, velho. Você não vai sair de graça, não, hein. Fresquinho, hein, velho. Ó. Modelado quarenta metros, alados do céu. Super chique, hein. Diretamente do forno. Ó. Tá fresquinho. A fala tá até molhado, hein. Ha, ha, ha. Ó. Vamos ver. Vereça, campeão. Ha, ha, ha. Aí. Tem que vir mais pra lá. Vem mais pra lá. Vem mais pra lá. Mais um pouco. Mais um pouco. Aí, aí, aí. É isso aí. Enquanto isso, na sala de justiça, o que que o Moab tá fazendo? Ah, o Moab deve tá... Agora deve tá engraxando sapato pra trabalhar na segunda-feira. É isso aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí é filmagem, ó. Exclusividade. Modelado quarenta metros, alados do céu. Tá, tá. Chega, chega. Tá. É louco o babuinho, né? Esse alados do céu, ele tá bem na... Veio a curva, né? Tá jogado pra baixo. Outra exclusividade aí, ó. Careca trinta e dois metros, alados do céu. Projetos futuros. Chique, né, mano? Show de bola, né? Quais vai ter lá? Dezessete? Dezessete. Dezessete. Aí, ó. Mas a gente vai fazer só quando fizer vinte anos. Aí, ó. Aí. Olha que coisa linda. Deixa eu só mudar a bola. Eu não sei se os caras... Alados do céu. Os fazedores de bandeira que comem bandeira, tem três bandeiras pra fazer. Negócio... Como assim? Tem a bandeira do modelado de vinte e sete pra fazer ainda. Só de vinte e sete é cinquenta por setenta, praticamente. Essa aí é quarenta e cinco por cinquenta e cinco. Aí, ó. Vai ser na sede. O quê? Do balão? Não. Um buque verde. Um bucão também ficou lá. Quantos quadros é isso aí? Cinco. Cinco quadros. Mas ficou chique demais, né? Alados do céu, hoje e sempre. É. O maior problema é fazer a máscara. É uma máscara, né? Ô, sai da frente aí, ô, barrigudo. Caramba, tá filmando até o leque dos caras também? É, tá foda aí. E lança lá os caras rapaz antes de nós aí. Exclusive... Olha só, ó. Ó, ó. Ó quem, ó quem... Ó quem derrama, ó. Só arrebentou, né? Graças a Deus. É isso aí, parabéns. Foi mais importante toda semana. Aí, ó. Graças a Deus. Projeto Balão e Bandeira. Careca a trinta e dois metros. Alados do céu. Bandeira aí. Quantos nós põe na gaiola? Umas vinte e dúzia? Trinta? Pra gaiola ainda. Quanto tem a bandeira? Quarenta e cinco ou cinquenta e cinco. Mas nem senti a bandeira como se fosse nada. O bagulho é forte demais. Caramba. É, nós vimos a de dezoito, catando a lá, a antena e a bandeira. Que isso? E o... De barco. De barco. Todos eles nós vamos fazer esse esquema. Como eu tava falando com o boguinha. O peão lá, o de quarenta e oito, que tava falando com o solo lá. Nós fazendo esse naio, entendeu? E riscar o meio do balão. Não teria isso ao meio. Entendeu? Riscar só, ah, louco. As duas batatas praticamente, né? E fazer o geométrico o tete e a parte de baixo. O Borto podia ter feito um... O solo devia ter feito um geométrico assim pra aquele... Eu acho que ficou fraco, perdeu a cidade e ficou fraco. É, o balão também não ajudou o modelo, né? O que é isso? O que é o modelo lá? É isso, Borto. Joga um geométrico assim, ó. Ah, mas aí não. Tem que ver o que ele pediu, né? É, tem essa também. O Borto... O Borto...